O que nós vamos falar é o que nós vamos falar. O que nós vamos falar aqui é sobre o desenvolvimento de aplicativos para o Google App Engine. Sei que já tiveram outras palestras sobre esse assunto em outros Campos Party. O que a gente vai tomar aqui é um ângulo um pouco diferenciado, mas eu já falo um pouquinho sobre isso. A nossa proposta é apresentar de uma maneira um pouco mais simples, então a gente não vai entrar tanto em detalhes sobre o funcionamento da Cloud Computing, o funcionamento dos bancos. A gente vai até falar o que for necessário, mas o nosso objetivo aqui é fazer com que você que já criou uma pagininha na web, já criou um aplicativo web, ou que já trabalha com plataformas tradicionais, possa, no final dessa palestra, falar, poxa, eu posso sentar no App Engine e posso trabalhar, posso criar o meu site, posso fazer uma aplicação que a gente tenha um bom caminho para ela ser escalável lá para frente. E, enfim, quem que está falando isso para vocês? Eu sou o Chester, eu sou matemático por formação, mas eu trabalho com desenvolvimento de software há umas boas duas décadas e sou programador from the heart. Eu já trabalhei em algumas empresas como o IG, Apontador, já fiz software em várias áreas aí. No App Engine em particular, o aplicativo mais popular que eu fiz foi o Cruzalinhas, que ele pega dados da SP Trans, mostra usando os mapas... ...sem maiores problemas. Mas eu acho que o skill que eu mais posso trazer para essa palestra é que eu não sou especialista em App Engine. Eu nem sei como eu ganhei essa camiseta aqui, mas a verdade toda é a seguinte, o que eu quero que vocês saiam daqui pensando, é, pô, se esse cara aí que nem é muito especialista na coisa consegue, eu também consigo. É desmistificar um pouquinho essa coisa de que o App Engine é uma plataforma muito diferente, é uma plataforma fora do que a gente conhece de web. Então, para vocês entenderem um pouco melhor essa coisa de por que o App Engine, por que eu não vou para um provedor tradicional, por que eu não vou para um provedor de VPS, e por que eu consideraria o App Engine, a gente tem que pensar um pouquinho sobre como surgem os aplicativos web. Ou, melhor ainda, como surgem os bons aplicativos web. Sabe aquele site que resolve o teu problema, aquele site bacaninha, aquele site rápido. Existem muitas lendas sobre como essas coisas acontecem. A mais popular delas, aquela que todo mundo acredita ou acreditou em algum momento, é que você vai ter uma ideia fantástica, vai sair codando loucamente, e, eventualmente, você vai chegar num ponto, ah, beleza, meu site está pronto, eu vou pôr no ar, ou vou ficar rico, ou vou ter pessoas, enfim, vou atingir qualquer objetivo que eu queria com o meu site. Isso não é tão mentira. De fato, você vai precisar ter uma boa ideia, de fato, você vai precisar codar bastante, mas isso, às vezes, não basta. Por exemplo, imagina que você pensou num aplicativo web diferenciado, e você vai pôr ele no ar. Como a gente viu aqui na palestra anterior, com o fundador Peixe Urbano, a gente não sabe se aquele modelo que a gente pensou, seja um modelo comercial, seja um modelo de open source, seja um modelo do que quer que seja, se ele vai dar certo ou não. Você vai saber mesmo se as pessoas utilizarem. E você acaba entrando no dilema da hospedagem. Enquanto o site não fizer sucesso, você vai ter que custear algum tipo de hospedagem. Se você tiver banco de dados, se você tiver parte interativa. E se você falar, não, beleza, achei um provedor baratinho, um provedor que me resolve, ou até um provedor gratuito que pôs propaganda, alguma coisa do gênero. Quando o teu site crescer, você, assim, se você tiver sorte, sorte, teu provedor vai falar, ó, seu site cresceu, agora você vai ter que me dar mais dinheiro. E, às vezes, pode ser muito mais dinheiro, tá? Pode ser que seja um salto de plano aí. Se você não tiver sorte, teu provedor vai falar, ó, sinto muito, não consigo te suportar. E aí, o sucesso pode virar o teu fracasso, porque você vai ter que fazer migração, vai ser aquele trabalho. Outro dilema que acontece aí é o dilema da arquitetura. Quem já programou com praticamente qualquer plataforma web, sabe que você pode simplesmente sair codando, sabe, sei lá, vou subir meu LAMP aqui, meu PHP, meu SQL, sair codando sem pensar muito. Ou você pode falar, não, eu vou organizar minha aplicação de uma maneira que ela tenha balance em várias partes, que ela tenha divisões de camadas um pouco mais sofisticadas. Só que se você for por essa segunda abordagem, você vai queimar um tempo que você poderia ter gasto colocando features na tua aplicação. E se você não for por essa abordagem, de novo, na hora que você crescer, você pode ter problemas, você pode acabar tendo que escrever teu código. É difícil você saber se você vai fazer arquitetura para frente ou para trás. O App Engine veio para tentar resolver esse tipo de problema. Ele surgiu como ferramentas de uso interno do Google, vocês vão ver que em vários momentos a gente vai mostrar isso. E para não ficar nessa coisa de, nessa coisa de teoria, o que eu quero colocar é que o App Engine vai equilibrar esse processo. Você vai criar aplicativos rapidamente, sem ter que pensar demais em que componente você vai usar, sem ter que aprender um milhão de tecnologias diferentes. E é custo zero. Você subiu teu aplicativo, você não vai pagar nada para ele estar hospedado. As pessoas começam a usar ele, você continua não pagando nada. Quando o App Engine mede uma série de utilizações de recursos do teu aplicativo, ele mede quanto está usando de CPU, quanto está usando de disco, quanto está usando de memória cache e tudo mais, quando algum desses fatores passar do plano frio, o plano frio é bem razoável para sites pequenos, aí o Google te avisa e você toma uma decisão. Pô, esse site virou, eu quero colocar dinheiro. E não é um degrau, não é um negócio tipo, ah, eu estava pagando zero, agora eu vou pagar 100. Não, não, você paga proporcional ao uso, é um modelo parecido com VPS como o Amazon, só que ele é mais granular no sentido de que você paga especificamente pelo recurso que você usa. A gente não vai entrar em muito nesses detalhes comerciais, porque como eu falei para vocês, o objetivo é a gente sair daqui codando. O grande obstáculo que segura as pessoas é que, embora o App Engine não seja exatamente diferente do desenvolvimento web tradicional, ele tem algumas coisas próprias, algumas coisas novas que você vai ter que aprender. E a nossa proposta de hoje é ver essas coisas na prática. Bom, enrolei vocês bastante, vamos cair de cabeça. Primeira coisa que você vai ter que pensar quando você for desenvolver um aplicativo App Engine, qual linguagem você vai usar. O App Engine, ele suporta hoje três, opa, suporta hoje três linguagens, Java, Java e Python, num nível já mais amadurecido, e Go de uma maneira mais experimental. Vamos dar uma geral um pouquinho em cada uma dessas linguagens, para a gente ver um pouquinho a vantagem e desvantagem. Você escolher Java. Se você já programa em Java, é uma opção bastante atrativa. Se você programa em C Sharp, em linguagens que são parecidas, não apenas na questão estilística, mas na questão de arquitetura, pode valer a pena. O App Engine, ele suporta vários frameworks, várias... Várias coisas que ele não suporta, tem mais a ver com criação de threads novas, especificidades que você não vai querer mexer mesmo, porque, afinal de contas, o que você quer é que o Google cuide da escala para você. Mas a maior parte dos frameworks comuns vão ser suportados. O maior problema é que você vai ter que aprender a fazer algumas coisas do jeito do App Engine, particularmente o acesso a dados, embora eles disponibilizem bancos SQL, mas ele já não é mais gratuito, você vai ter que trabalhar com o esquema de acesso a dados deles. E o grande problema, para quem está começando, assim, olha, gente, eu gosto de Java, eu acho que é uma linguagem estaticamente tipada com... que é um pouco verbosa, eu sei, ela é um pouco... demora um pouco para evoluir, porque entre a Oracle e os comitês, as coisas não é tão rápido que a gente gostaria, mas ela permite refactorings automáticos, isso é bem bacana, mas eu sei que o mundo está caminhando para linguagens mais dinâmicas, o mundo está caminhando para linguagens funcionais, enfim, a real toda é que você não vai pegar ninguém na balada falando que programa em Java. Então, se você é iniciante, eu recomendo que você não... talvez não seja o melhor caminho para você. O segundo caminho que a gente tem é o caminho do Go. O Go foi uma linguagem criada pelo Google, ele está no extremo oposto de... Se o Java é um pouco conservador, o Go é a alternativa mais radical. Ele é muito bom para tarefas que exigem CPU, porque ele é compilado e tudo mais, motivo do Google estimular você a usar ele, mas o problema do Go é que ele tem menos suporte do que as outras duas plataformas dentro do App Engine. Então, se você tiver problemas, você vai ter dificuldade para achar gente que tem o mesmo problema que você, que é o jeito mais fácil de resolver o seu problema, procurar no Google, ver se alguém já passou por ele, no Stack Overflow, coisa assim. E, no geral mesmo, o Go é uma linguagem muito menos utilizada, porque ela é muito mais nova. Então, se você optar... O próprio Google fala que ele é experimental na documentação dele dentro do App Engine. Se você optar pelo Go, você vai ter... talvez fique um pouco mais solitário em termos de desenvolvimento. E, finalmente, a gente tem o Python. O Python é uma linguagem muito fácil de aprender. Eu mesmo li muito o código Python antes de começar a escrever código Python. Ele tem várias características poderosas e interessantes. É uma linguagem dinamicamente tipada. Ele tem as vantagens de ter tipos, mas não obrigar você a ficar convertendo as coisas o tempo todo. Isso permite você escrever código muito compacto e muito coerente. Tem características funcionais que permitem também você escrever código de uma maneira mais interessante. Ele é interativo, que eu acho que para quem está começando é muito importante. Mesmo para quem não está começando, eu, às vezes, não sei como fazer alguma coisa. Em vez de eu ficar... Eu procuro em documentação, claro, você tem que conhecer a teoria da coisa. Mas, às vezes, se eu não sei direito a sintaxe de alguma coisa, sobe o prompt do Python. Você chega lá e chama Python. Rapidamente, você importa as classes que você precisa para poder brincar com as coisas. e começa a testar ali no prompt mesmo. Eu acho que das linguagens modernas em que eu tive contato, que estão em uso na web, eu acho que só o Ruby tem essa funcionalidade. Aquela coisa que o pessoal faz no IRB com Rails. E eu acho que isso é uma das grandes vantagens. E, finalmente, ele estimula a escrita de código legível. Isso é muito importante. Por exemplo, no Python, na maior parte das linguagens, quando você tem um bloco de código lá dentro de um if ou dentro de um while, você tem que cercar ele com chaves ou com alguma outra palavra-chave. No Python, você usa a identação do código para dizer que aquilo é um bloco. O que significa... Sabe aquele teu colega de trabalho que faz aquele código todo mal identado, aquele teu colega de faculdade que você não consegue ler nada do que ele escreve porque é tudo bagunçado? O código desse cara não roda em Python. Só isso já é um motivo para você ir para Python. E, finalmente, tem uma comunidade muito ativa. O pessoal da Python Brasil, todo ano eles organizam um evento em uma cidade diferente. tem os grupais locais. E eles são muito ávidos em trazer pessoas novas. Então, o suporte local, particularmente o suporte em português, é algo que, em termos de linguagens abertas, é rivalizado por poucos. Então, o que acontece? Vamos trabalhar esses exemplos aqui usando Python e vamos trabalhar de uma forma muito pragmática. Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes de baixo nível. A nossa ideia aqui é uma palestra de alto nível. em vários sentidos. Então, vamos lá. Vamos começar com o programinha básico que a gente sempre escreve em qualquer plataforma. O Hello World. Para começar, a gente vai precisar baixar o SDK do App Engine. Ele não existe que você use uma ideia particular, um editor de texto particular. Você usa o seu editor de texto favorito. E quando você trabalha tudo localmente, quando você precisar subir, você vai subir com a internet. Você pode usar outras ferramentas para desenvolver, mas o legal do App Engine é que ele trabalha no teu ambiente. Isso é bem bacana. Uma das ferramentas que vem no SDK, que acho talvez a mais relevante, é o Launcher. O Launcher permite que você faça as duas tarefas mais chatas em desenvolvimento tradicional, que são subir o teu servidor local. Tipo, legal, fiz lá a minha programação, eu quero testar. Normalmente, você tem que instalar uma pilha de software, tem que instalar servidor de banco de dados. Com o Launcher, isso se resume a literalmente um botão, eu vou mostrar isso para vocês. E a outra tarefa muito chata é você atualizar o seu site. Porque se a tua linguagem é, por exemplo, como PHP ou como Python tradicional, você tem que fazer transferência de arquivos, e aí garantir que o negócio está lá no ar. Ou se você tem um processo de build, um processo de empacotamento, você tem que cuidar desse processo de empacotamento. Ou usar um provedor tipo Heroku, que faz isso para você por algumas caraminholas. O Launcher vai fazer isso para você de graça, de novo, com um botão só. Ele está disponível em Windows, está disponível em Mac da mesma forma. No Linux, ele não está disponível, mas está disponível. A gente usa as tarefas que você faz no Launcher, você faz na linha de comando de forma muito tranquila. Quem usa Linux não tem medo de linha de comando. Mas, para você ter uma ideia, as duas tarefas que eu mencionei aqui, são essas duas linhas de comando aqui. Essa aqui vai subir um servidor local do meu site e ele vai estar pronto para servir. Essa aqui vai atualizar ou fazer o upload do teu site com um comando. Então, é bem tranquilo em qualquer uma das plataformas. Então, é bem agnóstico. Enfim, para começar o nosso aplicativo. Todo aplicativo, ele é uma pasta, ou diretório, como queira chamar no seu sistema. Então, a gente vai criar uma pasta. Eu estou fazendo através de slides para a gente agilizar, mas isso é exatamente o que vocês vão fazer na vida real. Criei uma pasta chamada Meu Site aqui. Numa linguagem como PHP, eu iria começar a criar arquivos que respondem a requisições web e o nome do arquivo e o diretório do arquivo vão corresponder ao caminho que o cara vai chamar. Isso é muito prático, mas, ao mesmo tempo, bagunça um pouco o teu código, porque ele força o teu código a aparecer com as URLs que você quer ver no site. Pior ainda, se você decidir aplicar algum esquema de SEO, mudar as URLs do seu site, isso pode pesar um pouco. O API Engine vai por um outro caminho, que a maior parte dos endereços estão indo, o próprio PHP mesmo já, seus azendes, esse tipo de coisa, já vai para esse caminho, que é separar o código que serve às suas páginas, que responde às requisições, dos endereços das páginas em si. E, além disso, apesar da aplicação ser só um diretório, eu preciso explicar para o Google o que é a minha aplicação, em que linguagem ela está escrita. Então, nós vamos usar esse arquivinho aqui, o app.yml. O app.yml é o primeiro arquivo que você vai criar no teu aplicativo, ele descreve o teu aplicativo para os servidores do Google e associa os endereços que você tem lá com os handlers, o código que vai processar quando o cara chamar o nome do seu site e barra aquele endereço. No nosso caso minimalista Hello World, o nosso app.yml simplesmente vai dizer o nome do site, vai dizer a linguagem que a gente está usando. Eu estou usando aqui uma regular expression, não sei se todo mundo conhece. Isso, mas essencialmente o que eu quero dizer aqui, olha, se o cara digitar barra qualquer coisa, não importa o que ele está digitando, manda ele para esse script Python, .py é a extensão dos scripts Python. Para quem não conhece Python, fica tranquilo, como eu falei, é uma linguagem muito fácil de aprender, a gente vai aprender on the fly. Então, esse cara aqui é quase o que a gente precisa para ter a aplicação, salvei ele na minha pastinha. O que agora eu preciso é daquele script.py, para que quando o cara chamar o barra, se eu subir essa aplicação, o Google já vai ser capaz de saber que ela existe, já vai saber que ela serve, mas ela não vai fazer nada, porque quando o cara chamar qualquer coisa, não vai ter o script para rodar. Vamos fazer o script para ela rodar. E eu fiz o script mais minimalista do universo. Ele só escreve Oi Campus Party. Quem conhece HTTP sabe que eu estou cometendo um pecadilho aqui, mas a gente vai deixar por hora dessa forma. E a gente vai melhorar isso bastante ainda. Agora eu tenho esses dois arquivinhos, e agora está pronto. Essencialmente, isso é tudo o que eu preciso para o meu primeiro aplicativo. Então, vamos rodar ele. Eu vou lá no launcher e falo, olha, adiciono um aplicativo de existente, porque ele já está no meu disco. Falo para ele onde está. Ele já achou uma porta para mim, aquela questão de, ah, eu tenho dois ou três servidores rodando na minha máquina, eu não sei em qual porta que vai entrar. Não importa, ele se vira com isso. Ele acha uma porta, se você quiser você põe a porta. E, cara, é só soltar o play agora. Apertou o botãozinho de play, ele vai pensar um pouquinho e vai ficar verdinho. E aí não vai acontecer nada. Você vai falar, era só isso? Era. Agora você vai lá no local host, que é o teu servidor local, e aquela porta, e você tem o teu hello world rolando. É isso para começar. Mas vamos falar sério agora. Não foi para isso que vocês sentaram aqui. Para fazer um hello world. Vocês querem fazer um aplicativo que vai ser completo. Então, para esse aplicativo ser completo, ele tem que ter principalmente naquele script main, o meu site.py lá, ele tem que ter uma separação muito clara entre as chamadas que eu faço e o código que vai processar cada uma delas. Então, para a gente não ter que escrever isso, nós vamos pedir uma ajudinha para o launcher. Eu falei que ele é seu melhor amigo. A gente vai dar um file new application. Nós vamos criar uma que é o site sério agora. Veja que ele já colocou em outra porta aqui, para não dar bagunça. E aí ele vai estar listado na listinha aqui do launcher. E se você abrir a pastinha que ele criou, ele vai ter os mesmos dois arquivos lá, o app emily, só que o dele ele chamou de main. Ele tem esse index emily, nós vamos falar dele mais para frente. E ele botou um iconezinho, aquele iconezinho de favorito que aparece no browser. E no app emily, de fato, ele fez um muito parecido com o nosso, só que ele acrescentou a indicação do iconezinho. E isso é muito importante para a gente perceber o seguinte. Não é porque eu joguei um arquivo lá dentro, que ele já vai aparecer na web. Eu tenho que dizer para ele, olha, ou esse arquivo, ou essa pasta, para você não ter que ficar falando arquivo por arquivo, vão aparecer publicamente, sob o diretório tal. E na hora que você precisar, por exemplo, mudar o nome de um arquivo, você não precisa nem mudar o nome dele fisicamente. Você pode mudar direto no app emily. Isso também pode ser útil. Ele também usou até uma expressão mais simples. Fala, olha, todas as URLs, eu quero jogar para esse scriptman. E o que tem no scriptman? Bom, esse cara aqui agora está um pouco mais sério. Eu deixei menorzinhas as partes mais irrelevantes, que é importar a biblioteca, garantir que ele vai rodar. Vocês vão perceber algumas coisas sobre Python aqui, logo de cara. A primeira delas é que ele criou uma classe, que é o cara que vai efetivamente escrever o Hello World, assim como ele quis fazer um programa Hello World. Mas ele também criou uma função solta aqui. Aí vocês falam, poxa, o Python é orientado a objeto ou ele não é? A resposta é sim. Tipo, ele é e não é. A ideia toda é que, ao contrário do Java, onde você tem que fazer tudo orientado a objeto, tudo começa numa classe, você vai fazer classe sempre que isso for conveniente. Se para um determinado uso, o melhor for ter um bloquinho de funções, bloquinho de funções, que ele chama de módulo, é o que você vai ter. Então, o que acontece? Ele definiu uma função main, que ele vai chamar. Nessa função main, ele criou um objeto, que nós vamos falar dele mais para frente. Não precisa se preocupar muito com essa sintaxe, o próximo exemplo vai deixar mais claro. O mais importante é vocês perceberem aqui. Ele está com essa lista aqui, onde ele associou o barra, ou seja, o diretório raiz da tua aplicação, ao main handler, ou seja, ao cara principal que vai servir esse barra. Esse framework que o App Engine oferece, ele chama WebApp, ele é bem minimalista. Uma das principais utilidades dele é mapear esses caminhos para os caras que vão executar, executar esses caras. E ele tem algumas outras funcionalidades que a gente vai ver agora. Esse é o primeiro cara para você entender, para você começar a fazer a parte do front-end do teu aplicativo. Então, eu vou dar um exemplo um pouco mais legal. Imagina um site de notícias. Esse meu site de notícias, ele vai ter essencialmente três conjuntos de páginas. A home, que eu vou ter um render para ela. Sei lá, vai ter destaque, alguma coisa assim. Uma página, uma lista de notícias. E uma página que é barra notícia, barra um identificadorzinho curto da notícia. Essa página, essas três páginas, cada uma delas, vai estar associada a um render. Então, ficou um pouquinho mais claro aqui o que eu estava fazendo naquela hora. O barra está ligado nesse cara, o notícia está ligado nesse cara, o barra notícia está ligado nesse cara. Ele não tem aquela coisa do Java, ele parece um pouco mais sharp nesse sentido, de você ter que ter um arquivo com esses nomes. Você coloca o código onde quiser, fazendo os importes apropriados. Enfim, uma vez que eu fiz esse mapeamento, eu vou ter que criar os handlers, os caras que processam com esses caras. Eu estou chamando eles de qualquer coisa handler, mas não é obrigatório. O que é obrigatório é eles estenderem essa classe aqui, que é a que dá o poder de servir requisições dentro do webapp. E, no caso, você tem que definir pelo menos um método, por exemplo, o método get. Em Python, todos os métodos recebem esse self, que é o próprio objeto que está chamando. E aqui eu pedi para ele receber um segundo parâmetro. Lembra que eu mapeei esse cara para barra notícia, barra uma outra regular expression aqui no slide anterior? O que eu estou querendo dizer para ele é o seguinte, olha, se eu quero digitar barra notícia, barra qualquer coisa alfanumérica, você vai chamar esse handler aqui e vai passar para ele essa coisa alfanumérica. Então, o cara se chamou barra notícia, barra um, dois, três, ele já vai receber como parâmetro um, dois, três. Isso é muito prático, porque eu vou ter uma classe de back-end separadinha, para o meu código não ficar muito macarrônico. Então, numa linha, eu posso falar para ele buscar os dados daquela notícia. Uma vez que eu recuperei eles, talvez eu teria que verificar se ela existe mesmo, mas se curtir um pouquinho. Uma vez que eu recuperei eles, eu poderia dar print do HTML da notícia, mas, como eu falei, esse aqui é um site mais sério. O que eu vou fazer, na verdade, é criar um template com o HTML e os campos que eu espero receber de uma notícia. E aí, voltando para o site anterior, eu vou pedir para ele renderizar para mim esse template usando os dados da notícia. com isso, ele vai gerar um HTML específico para aquela notícia e vai servir. Esse é um código, talvez não esteja tão completo, mas se você rodar isso aqui, ele vai servir uma notícia para você. É o que foi o template. Para quem mexe com o web, sabe que é importante, além de você pegar pedaços do diretório, você também pegar parâmetros que são chamados parâmetros de formulário. ou, na linguagem mais técnica, parâmetros get, parâmetros post. O webapp disponibiliza isso para você, é só você pedir de você mesmo o seu request. Por exemplo, se eu passei o parâmetro chamado nome parâmetro com valor 1, 2, 3, eu recupero fácil aqui. E para quem trabalha com AJAX, que vai, por exemplo, você vai montar uma página e aí você quer atualizar só um pedacinho daquela página, você tem que ter uma possibilidade de o cara chamar um, às vezes, outros verbos HTTP ou chamar com parâmetros. E se você vai criar APIs também, o que é muito importante para o seu site, você tem que responder a outros verbos HTTP além de get, para manipular as entidades da tua API. O webapp fornece essas coisas todas. Esse é o grosso do webapp, ele é bem minimalista. Nem todo mundo vai querer um framework minimalista, as pessoas podem criar coisas mais avançadas. Quando o Open Engine começou a trabalhar com Python, a gente só usava o BPP. Hoje, vários outros frameworks são suportados, porque eles se adaptaram também para suportar o Open Engine com a popularidade dele. Aqui eu mencionei três dos mais populares de Python. E nesse endereço aqui, aliás, vocês não precisam se preocupar em anotar nenhum endereço, porque no final, esse slide vai estar no Slide Share e vai ter o endereço dele lá no final. Tem um tutorial para configurar o Open Engine para cada um desses caras. Então, por exemplo, eu já conheço Django, eu quero usar Django, que você consegue usar. Bom, com isso, você já pode fazer um site perfeitamente, desde que ele não guarde nenhuma informação. Mas a parte mais relevante, a parte onde o Open Engine vai mais te ajudar a escalar o teu site, porque a parte onde enrosca quando o site cresce, é armazenamento de dados. Num site tradicional, a gente costuma usar banco de dados relacionais, onde cada coisa que eu vou, se eu tenho um sistema que tem clientes e fornecedores, eu vou criar tabelas de cliente e tabela de fornecedor. Essas tabelas vão ter relacionamentos entre si, por exemplo, posso criar uma tabela pedido, que eu sei que um pedido tem um cliente envolvido e ele tem um ou mais fornecedores envolvidos. E a gente cria isso num servidor à parte, esse servidor mantém a integridade desses dados. Esse servidor, ele vai oferecer, o servidor de banco de dados relacional, ele vai fornecer uma série de garantias para você sobre esses dados, o que a gente chama de ACID. Permite comportamentos transacionais, onde eu posso fazer, por exemplo, se eu sou um banco, eu posso falar para o servidor, olha, tira dinheiro dessa conta e põe nessa outra. Mas se falhar a primeira operação, não executa a segunda, senão eu estou fabricando dinheiro. Banco de dados relacionais te trazem todas essas vantagens aí. Eles performam razoavelmente bem em servidores únicos. Se eu tenho um servidor, eu boto mais memória, geralmente o negócio funciona melhor. Se você fizer suas classes bem modeladas, desculpa, suas entidades bem modeladas, você consegue esperar performance que são ou lineares ou NlogN, não tem problemas absurdos de memória no crescimento das suas entidades e tem implementações robustas, ou seja, é importante você ter um banco de dados que nem o MySQL ou até um pouco mais de história até como Oracle, que garantem, que não vai ter corrupção de dados ou que o pessoal sabe recuperar quando acontecer, porque sempre vai ter. E quase todo mundo sabe usar SQL, que é a língua franca de todos os servidores de banco de dados. Mas, lembra que eu falei que esse negócio funciona muito bem em um servidor. Quando você começa a ter mais de um servidor, paralelizar esse tipo de banco, a real é que das duas uma, ou você vai começar a perder algumas daquelas vantagens, por exemplo, se você vai falar, vou fazer um balanceamento de banco de dados. Bom, então a vantagem de durabilidade, que a gente fala do S, S é uma sigla que diz as vantagens que um banco de dados relacional oferece para você. Você pode já não mais ter, porque você salvou num servidor, num dos nós, eu não sei se ele já vai ter replicado quando você puxar o dado de volta. Ou então, você vai ter que configurar ele para ele só te dizer ok, eu salvei, quando ele sincronizar todo mundo. E aí foi para o vinagre da tua performance, porque você queria ter múltiplos caras justamente para você paralisar as operações, de repente uma operação vai ocupar todo o teu pool. E isso fez com que o mercado começasse a ir atrás de novas alternativas. Eu tenho certeza que as pessoas já ouviram falar aqui sobre NoSQL, que são bancos que, apesar de serem implementações recentes, são baseados em interiores acadêmicos até relativamente antigas, mas que começaram a ser colocados em prática com volumes de dados muito grandes agora. O Google, o App Engine, disponibiliza para a gente uma coisa chamada Data Store, que é, grosso modo, um banco de dados no SQL, que a gente vai usar nos nossos aplicativos. O Data Store, ele é baseado num mecanismo interno do Google chamado Big Table, que tem uma definição bastante interessante do ponto de vista acadêmico, tem paper publicado, o paper é curtinho, que essencialmente descreve como que eles armazenam esse tipo de dados usando o Big Table, e eles usam para bastante coisa internamente ali, dizem. Mas o que acontece? Você não precisa saber muito disso, porque como eu falei, essa é uma palestra muito pragmática. Inclusive, se vocês quiserem entrar mais a fundo, tem muito material bacana que vai detalhar isso. O que vocês precisam saber é o seguinte, a ideia é que a gente vai trocar aquela estrutura complexa do banco de dados relacional para uma estrutura bem mais simples, na qual o aplicativo vai ter que cuidar de mais coisas. Por exemplo, lembra aquele lance que eu defini que um pedido tem que ter um cliente e o banco de dados cuida? Agora quem vai cuidar disso é o aplicativo. Não é uma perda tão grande, porque os aplicativos bem feitos já cuidam dessa coisa de qualquer jeito, porque você não quer que dê uma mensagem de erro do banco quando o cara esquecer de preencher o campo do cliente que pediu a nota. Você vai tratar isso de qualquer forma. Mas a vantagem é que como a gente vai tratar com uma estrutura muito mais simples, essa estrutura vai permitir que o próprio Google escale isso automaticamente para você. Porque são unidades de... Não quero entrar muito na parte técnica disso, mas essencialmente, se você usa essa estrutura, eles têm condições de paralelizar o trabalho, porque a maneira com que você faz buscas, a maneira com que você faz as operações pesadas, passa a ser passível de técnicas de paralelização, MapReduce, esse tipo de coisa, que não eram possíveis no banco de dados relacional pelo quanto ele era amigo do usuário. Amigo do usuário, inimigo da máquina e vice-versa. Essa dicotomia difícil de matar. A boa notícia, o API vai reduzir esse trabalho, se você fosse lidar diretamente com um API que trabalha com o Bigtable, você ia ter algum certo trabalho. Quem já mexeu com o Hadoop, com outros esquemas, esse tipo... Hadoop não, mas o Hive, a gente já sabe esse tipo de coisa, mas no caso do App Engine, ele, no Python em particular, ele disponibiliza classes que vão encapsular essa coisa toda na forma de entidades. Então, você vai recuperar um pouco daquilo que você tinha no banco relacional dentro do teu código Python. E você vai, inclusive, até poder fazer consultas, fazer queries no teu banco numa linguagem muito parecida com SQL. Só prestando atenção em algumas diferenças que vão acontecer. Vamos para a prática. lembrar aqui do nosso exemplo do site de notícias. Isso aqui seria uma definição possível de uma classe que representa a notícia. A primeira coisa que eu vou escrever, então, quando eu tiver uma entidade no meu sistema, é uma classe dessas. Ela deriva de db.model. E todas as identidades têm um identificador quando você cria no Google, mas eu quis criar um identificador mais amigável, que era um número menorzinho. Eu falo para ele, olha, esse cara é obrigatório, ou seja, não deixa salvar nada no Datastore se ele não existir. Título e texto são strings, também são obrigatórios. Editoria é um string, mas eu pude passar para ele, olha, ele tem coisas bem de alto nível, que só pode ser uma dessas três strings aqui. Obviamente que, numa aplicação, eu teria talvez uma lista numa outra entidade. Embora, uma diferença fundamental, que eu também não vou entrar muito a fundo, mas que vocês vão pesquisar isso quando vocês estiverem mexendo, é que num banco de dados que não é relacional, a gente tolera um pouco mais as repetições. No banco de dados relacional, a repetição é proibida. Você sempre tem uma tabela de editorias, e aí tem um código, e você coloca o código na outra tabela. É o jeito normal de fazer. Num banco de dados orientado a chave-valor, orientado a documento, principalmente quando você vai usar ele para a web, você vai focar um pouquinho mais no que você quer que o usuário veja. Então, isso aqui, embora, eu acho que eu não tomarei essa decisão, mas ela não é absolutamente proibida num banco de dados desse gênero. Data de criação. Eu usei um campo DateTimeProperty, e ele me tem a sofisticação inclusive de falar, olha, se não preencher esse campo, seta ele com a data de hora atual. Ou seja, na hora que eu criar um registro, ele vai considerar como data de publicação a data de hora atual, a decrição da data de hora atual. Dá uma data de publicação, eu não coloquei essa regra, então, se eu não preencher, eu não sei exatamente o que vem, provavelmente vazio. User Property é um negócio interessante. Uma das vantagens do App Engine é que ele permite você reutilizar alguns recursos do Google. Por exemplo, os recursos de autenticação. A User Property, ela, essencialmente, ela está apontando para um usuário do Google. E você pode, inclusive, configurar ele para fazer o seguinte, se tiver alguém autenticado, na hora em que você salvou essa entidade no Datastore, ele já linka com aquele usuário. Então, não apenas você consegue reutilizar a autenticação do Google dentro do teu sistema, o que significa não ter cadastro, o que é bem bacana, pode te amarrar um pouquinho no Google, caso você queira sair de lá, mas a vantagem de não ter que escrever a parte de autenticação e de segurança da tua aplicação já te deixa muito mais livre para fazer o que você ia fazer mesmo. E é bem conveniente isso. E eu coloquei dois campos numéricos aqui para fazer uma demonstração mais para frente. A avaliação, que seria uma nota que a notícia teve de 0 a 10, digamos, e acessos, a quantidade de acessos, que eu até poderia até usar ele para armazenar, não sei se eu farei isso na vida real, mas só para a gente ter alguma coisa. Então, estamos tranquilos até agora? A gente criou uma classe aqui, num banco de dados normal, provavelmente a gente também iria criar essa classe no nosso sistema, só que a gente teria que criar a tabela equivalente, a gente teria que provavelmente fazer um mapeamento objeto relacional, se for uma coisa mais organizada como Rails, talvez a gente tenha como automatizar isso, mas teria que fazer migrations. Sempre tem essa complicação toda para você sincronizar o teu aplicativo com o teu código. O lado bom é que no App Engine você não vai fazer nada disso. A existência daquela classe e você usar aquela classe já dá essa dica para o App Engine e ele já sabe que quando eu falo olha, criei um objeto novo dessa classe, eu passei os campos que eram obrigatórios aqui, que era o título, o texto, a editoria e o ID. E o Python permite você passar parâmetros dessa forma aqui. Criei dessa forma e mandei dar um put, ou seja, na hora que você criou aqui ele já criou na memória esse objeto. A gente usa objetos com letra minúscula. Na hora que eu dei um put nessa notícia, ele já foi lá para o Datastore, se não existia aquela entidade configurada no Datastore, naquele encapsulamento que ele fez do Bigtable, ele já configura para você. se você criou campos novos, ele já adiciona os campos novos. Ele vai fazer o máximo esforço para você não ter que se envolver com nada do Backend. Você simplesmente, olha, uma vez que eu criei a entidade, criou, salvou, vou para casa, está salvo. É isso. Para fazer consultas, que obviamente eu estou jogando as notícias lá, eu quero puxá-las de volta. São dois passos. Você vai montar uma query, uma consulta em si. Aqui eu estou montando ela, falando, olha, eu quero todas as notícias. Dessas notícias eu vou filtrar por editoria que seja igual a Sports. Sempre nesse formato o filtro, você pode adicionar quantos filtros você quiser. Sempre campo, operador e um valor. Provavelmente o valor viria da aplicação, o cara selecionou uma editoria ali, eu vou listar todas elas. E eu vou adicionar um ordenador, para falar, olha, eu quero isso por ordem de data de publicação e eu quero ordem inversa, por isso que eu pus esse menos na frente. Definir minha query, eu vou chamar ela, me dê até 10 registros dessa query. Sempre tem que passar um limite para ele. Ele, na verdade, só vai rodar a query mesmo. Não é que ele, ah, pegou todas as notícias do universo, trouxe para a memória, depois saiu filtrando. Não, não, não. Ele só vai executar mesmo quando ele precisar da notícia. E aqui, de novo, a beleza do Python. Notícias é uma coleção de itens. No caso, provavelmente é uma lista de dicionários. E para eu poder iterar sobre essa notícia, eu simplesmente falo, olha, para cada notícia dentro da lista de notícias, ele já cria uma variável chamada notícia. A cada interação do loop, ela vai ter a notícia atual. Eu faço o que eu quiser aqui dentro. No caso, eu dei um printzinho. Então, com muito pouco código, você faz uma query. Esse formato, ele é interessante para quem está programando, mas como eu falei para vocês, muita gente está acostumado com SQL. Então, se eu quisesse fazer uma busca usando GQL, que é a versão SQL do Google, por assim dizer, a parte de baixo não muda nada. Aqui em cima, eu simplesmente peço para ele fazer uma query para mim. Percebam que é muito parecido com quem já mexeu com SQL, com o que a gente costuma fazer. Select asterisco para um notícia, só que notícia obviamente não é uma tabela, uma entidade. Onde a editoria é um parâmetro que eu vou passar, porque nós somos limpinhos, a gente não fica com catarinando strings e não corre o risco de injetarem código na nossa aplicação. A gente vai ordenar por data de aplicação em ordem decrescente e esses 2.1, 2.2 que tiver são os parâmetros que eu vou receber, no caso o parâmetro string sports. E a parte de baixo não mudou nada, que foi o mais legal. Então, você escolhe como você vai fazer queries. Em termos de programação e seu grosso que você precisa saber, tem só um detalhe, os índices. Fazer uma busca em qualquer banco de dados é uma operação demorada. Imagina que eu estou procurando uma palavra dentro de um livro. Eu teria que ler todo o livro e achar a palavra. Um índice é uma coisa que o banco de dados relacionais já tem, quase todas as estruturas de dados tem, que é como funciona como um índice de um livro. Por exemplo, um índice remissivo lá por tema, um índice por autor. Eu quero achar todas as páginas que falam do tema tal, eu vou no índice remissivo lá, lá tem por ordem alfabética, ordem alfabética eu sei encontrar as coisas rapidamente, não preciso nem percorrer todo ele. Eu acho lá a palavra que eu estava procurando e ali tem todas as referências, tem na página tal, página tal, página tal. Eu pego aquelas páginas e é muito rápido. O computador faz, acrescentando um pouco de ciência da computação, ele faz exatamente isso. Faz com árvores B, enfim, detalhes que não vêm ao caso aqui. No banco de dados tradicional, o que acontece? Se você não criar nenhum índice, ele vai sair lendo o livro toda vez que você buscar qualquer coisa. A regra do banco de dados relacional é eu vou ajudar o usuário. Se ele me pedir um negócio que não for impossível, eu vou entregar. O upending, ele é um pouco mais racional nesse sentido. ele só faz uma consulta se tiver um índice para ela. Por exemplo, se eu vou fazer consultas que nem aquela que eu falei, que eu preciso filtrar por editoria, eu tenho que ter um índice de editoria. Se eu vou fazer uma consulta que vai ordenar, porque o índice também é muito útil para você fazer buscas ordenadas. Porque ao invés de eu pegar todos os dados que são relevantes e ordenar eles, não, eu vou no índice, o índice já está ordenado por aquele campo, eu pego os dados do livro, da grande tabela na ordem que eles estão no índice. No upending, você só vai poder fazer filtros e ordenações se você tiver um índice definido nesse arquivo index YAML. O lado bom, sempre tem a vantagem, o Google está sempre te ajudando ali, é que quando você estiver rodando no servidor local, o servidor local vai criar automaticamente esses índices para você. Então, por exemplo, você fez uma consulta ali, se você fizesse ela na produção de cara, ia dar erro. No servidor local, ele dá um respiro, cria o índice, adiciona no índice YAML e a partir dali o índice está criado. Qual é a vantagem? Na hora que você subiu o aplicativo, o teu índice YAML já contém todas as definições de índice. Mas é bom você dar uma olhadinha no arquivo. Primeiro para você ter uma noção do tipo de coisa que você está buscando e segundo que índice é uma faca de dois gumes. Ele acelera as buscas e as ordenações e os seus filtros, mas ele deixa a escrita mais lenta. Por quê? Porque toda vez que... Imagina de novo o exemplo do livro. Eu acrescentei um novo capítulo no livro. Eu tenho que ir lá em todos os índices remissivos que eu criei e colocar as palavras novas no lugar certo. Essa é uma operação que não é tão custosa, mas se você começar a ter muitos índices, ela pode atrapalhar o teu aplicativo. Então vale a pena você, claro, pensar no teu código, pensar no mais do que isso, pensar no que você vai oferecer para o usuário de forma a minimizar o número de índices, mas dá uma olhadinha no index YAML para ver o que ele já andou criando. E às vezes até você remove alguma coisa que você não está usando mais porque você mudou o código eventualmente. A parte que o pessoal mais esbarra, e o meu objetivo aqui é tirar as pedras comuns do caminho, é que além de você... Você fala, bom, se ele cria automaticamente os índices, por que você está me explicando tudo isso, né, Chester, além das coisas da otimização? Porque tem um outro problema. De novo, o banco de dados relacional, qualquer query que eu fizer, assim, olha, me dá todas as pessoas que estão no campus party e são do sexo masculino e estão usando o boné azul. Mesmo que ele não tenha índices, ele vai sair buscando tudo e eu posso misturar todas essas coisas. Ou posso falar, que a idade seja maior ou igual a 30. As queries para buscar coisas exatas são tranquilas. Buscar coisas, desigualdades, maior que, menor que, diferente de, é mais complicado. Tá? Dá para fazer com índices, só que você acaba tendo algumas restrições. A restrição mais popular, mais impopular que tem no Append, é que uma busca que você faça por maior ou menor só pode afetar um único campo. Por quê? De novo, pensa no exemplo do livro. Se eu tenho, vamos supor que eu quero aqui, vou até pegar um exemplo prático aqui. Eu quero pegar todas as notícias, né, cuja avaliação é maior ou igual a 3 ou menor ou igual a 8. Eu faço isso com índice. Eu vou lá no índice de avaliação, né, eu sei achar rapidinho onde começa o 3, vou andando, 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 até passar do 8. Passou do 8, eu não quero mais. Legal, esse é meu conjunto de dados. Agora, se eu falo, olha, eu quero todos os caras que avaliação for maior ou igual a 5 e acessos for maior do que 12. Bom, eu posso pegar o índice de avaliação, chegar até o 5, eu sei que daqui para baixo eu quero todo mundo que tenha acesso 12. Mas como é que eu vou saber quem tem acesso 12? Eu vou ter que ir em cada um deles e filtrar os que tem. Banco de dados relacional faz isso para você. Inclusive, ele vai ser meio esperto, ele vai saber mais ou menos as quantidades das coisas e fazer em uma ordem razoável. O API engine vai falar, não, infelizmente, essa operação, eu sei que ela é custosa, repensa teu aplicativo. Esse é o ponto de maior é all, tipo, que você tem que pensar um pouquinho mais. Mas é um custo pequeno a pagar pela velocidade e principalmente pela escalabilidade de custo que ele vai te dar. última coisa sobre performance que eu vou falar para a gente voltar para a nossa parte prática e encerrar um pouquinho o nosso assunto. Main cache. Embora o data store seja bastante rápido, a gente sabe que existe aqui esse conceito de working set, desde o Digestr que mostrou que isso acontece dentro do processamento até o nosso conhecimento prático. Por exemplo, você vai fazer um site de notícias? Eu tenho certeza que uma notícia do tipo a Sasha tem um novo namorado vai ter muito mais acessos do que uma notícia sobre política. É uma realidade. E o que acontece? Como eu não posso aplicar esse conhecimento prático, eu posso fazer o sistema aplicar ele para mim. Você pode... O main cache é um serviço que existe em vários lugares. No Google ele já está prontinho para você. No Google Append. O main cache ele mantém os seus dados mais acessados em memória RAM. que é muito mais rápido de puxar do que o que está no App Store. No Datustore. Para você usar o main cache você só tem que dar umas dicas para ele dentro do teu código. Eu vou mostrar um caso de uso bem típico aqui. Deixa eu ver como a gente está de tempo. Bom, já... Não, tem bastante ainda. Esse é um código que eu escrevi ele de madrugada. Eu espero que ele seja correto. Aliás, se vocês encontrarem correções nessa palestra por favor me avisem. O que acontece? Esse é aquele código que a gente chamou lá atrás que ia buscar magicamente a notícia. Ele, como todos os códigos recebe self mas mais importante ele recebe o ID da notícia. Então eu falei para ele olha, eu vou usar o main cache então eu joguei nessa variável aqui. No Python é muito comum você pegar um código inteiro no caso é um objeto aqui mas joguei nessa variável. E eu vou falar para ele olha, busca por esse ID você vai ter que ter um esquema mais complexo que isso porque você vai ter vários tipos de coisas com IDs, mas busca um objeto que esteja no cache que tenha esse ID e joga na variável notícia. Se eu encontrei ele ou seja, se ele é diferente de noni noni é o conceito de vazio no Python eu não vou executar esse trecho de código eu vou simplesmente retornar essa notícia. Legal, bacana serviu ultra rápido. Mas a primeira vez que eu rodar ele não vai estar no cache. Então eu vou lá eu vou pedir para fazer uma query lembra aquela query que eu fiz em pedacinhos? Aqui eu encadiei ela toda num lugar só. Não sei se isso vai ser se isso é o teu estilo ou não mas o Python te dá essa liberdade. Então eu peguei de todas as notícias aquela eu vou adicionar um filtro para o campo ID ser igual a esse ID que eu transformei num número porque no meu banco eles são números e eu vou pegar o primeiro até um resultado porque eu suponho que não tem mais de uma notícia com o meu ID. se eu obtive um resultado eu posso pegar a notícia para poder retornar e eu ainda vou adicionar ela no cache passando o ID e a notícia porque eu sei que a próxima vez que eu rodar nesse código ela já vai estar em cache. Eu posso passar um tempo de expiração para ela tipo falar fica no cache até tantos segundos ou eu posso ir simplesmente jogando lá quando você atingir a cota de memória da tua aplicação o main cache vai cuidar de eliminar os registros menos utilizados de novo o servidor trabalhando para você ao invés de você ficar pensando nisso você só não pode esquecer de apagar o cache se você mudar os dados se você usar essa abordagem. Tirando isso é um padrão comum de uso. Tem gente que prefere ao invés de cachear o dado da notícia cachear o HTML formatado da notícia. Tem vantagem e desvantagens. Essa é uma abordagem que deixa os dados mas todos num lugar só. E finalmente bom, legal a gente fez aquele modelinho de site vimos o que a gente precisa para ele se tornar útil mas a gente não colocou nada no ar está tudo rodando na nossa máquina. Então para vocês saírem daqui como eu falei sendo capazes de fazer um aplicativo vamos mostrar para vocês como é que funciona a colocação de um site no ar. Lembra que eu tinha aquele site sério lá que ele criou para mim que era um Hello World com esses quatro arquivos? Eu vou lá no apendine.google.com esse endereço aqui nesse lugar é o teu painel de controle do apendine. ali você tem todos os tudo que você precisa para gerir a tua aplicativo note que ele vai te falar ele tem um controle de versão de aplicativo isso é muito legal você não precisa ter aquele lance tipo ah, subiu um feature não gostei, volta você não precisa ficar subindo usando o teu controle de versão de código que você usa porque você é limpinho para controlar as versões do seu site não, você só muda a versão lá no no AppAMILY fala, ó, esse aqui é a versão 3 esse aqui é a versão 45 e no painel você fala qual é a versão ativa pode ir e voltar à vontade entrando ali a gente não vai entrar nessa parte aí mas você tem todo um controle de logs de erros uso das suas cotas o AppAMILY não fica devendo nada para qualquer painel de controle de qualquer hospedagem que você já tenha visto é bem bacana mas a gente não veio fazer isso aqui a gente veio criar um aplicativo então eu vou criar esse aplicativo aqui ele vai ele vai me pedir vários dados dos quais o mais importante é o identificador lembra que eu falei que a gente pode começar com custo zero muitas hospedagens vão sugerir ou até oferecer para você o serviço de registrar um domínio você pode registrar um domínio e atribuir ele ao AppAMILY mas a ideia é que você comece a custo zero então o Google tem esse domínio chamado AppSpot que é a casa de todos os aplicativos do AppAMILY a ideia é que você vai criar um identificador único para o teu aplicativo e ele já vai no dia 1 está sendo servido em nome do teu aplicativo .appspot.com de novo é legal você sobe ele ali o cruzalinhas quando eu subi ele não tinha o cruzalinhas.com cruzalinhas.com br era o cruzalinhas.appspot.com quando o pessoal começou a usar que eu falei poxa é legal ter um domínio aí eu investi no domínio essa é a grande a vantagem talvez não seja nem o quanto custa é quando custa enfim eu quero subir o site sério eu vou usar o nome do site porque ninguém criou um site chamado site sério na verdade alguém já criou um site chamado site sério quando eu fui testar isso aqui sei lá o que tinha nesse site não tive curiosidade de ver então ele falou olha site sério não está disponível o que você vai fazer nessa hora reescrever teu aplicativo ou não você pensa num nome único qualquer coisa não importa eu chamei o meu de app do Joselito que eu falei esse aí ninguém criou porque é ridículo demais esse aqui estava disponível completa o formulário que não tem muito mais informações na verdade você vai dar ok em tudo ali depois você pode modificar todas essas configurações uma vez cadastrado o aplicativo ele está vinculado na tua conta do Google ele usou a minha autenticação ali e tudo que você tem que fazer agora para associar o aplicativo é voltar lá no AppAMILY lembra? tudo que você vai configurar teu aplicativo localmente é no AppAMILY e troca lá onde estava lá site sério para a app do Joselito pronto quando você subir esse site ele já sabe que é o app do Joselito não é nenhum dos teus outros sites e pela tua autenticação ele sabe que é teu não tem nenhum risco de segurança aí uma vez que você fez isso nota que o Launcher ele já olhou o AppAM ele já aprendeu que ele não chama mais site sério ele chama app do Joselito não sei se está indo para ver aí tem um botãozinho de deploy aqui você vai simplesmente apertar o botão de deploy vai se autenticar claro ele vai trabalhar ele vai cuidar de subir só os arquivos que estão atualizados que foram atualizados pré-compilar o que precisa vai verificar se o deploy aconteceu com sucesso na hora que aconteceu o deploy deployment successful e aí a pergunta é funcionou? vamos lá no app do Joselito .opspot.com e está lá o Hello World sucesso se você chegou até aqui você conseguiu desenvolver o teu aplicativo qual é a conclusão que eu queria chegar aqui? como eu falei para vocês o meu objetivo não era entrar em aspectos mais técnicos eu entrei nos mínimos necessários para a gente funcionar e no final das contas a conclusão é que a coisa está na mão de vocês agora como diz o Capitão Planeta o poder é de vocês você vai ter que estudar essas outras coisas que eu falei você vai ter que praticar muito mas o App Engine está ao alcance de qualquer um que quiser usar custo não é um problema e tecnologia como vocês viram aqui não é um problema a documentação está disponível em português o que é bem bacana inclusive a parte técnica a parte dos aplicativos e acho que era só isso a gente está com tempo para perguntas alguém tem alguma pergunta? meu nome é Wilson estou do interior de São Paulo Tupan a minha pergunta é eu não consigo subir de outra forma a minha app sem second launcher? olha você pode usar os utilitários de linha de comando apesar de eu ter mostrado eles para o Linux eles estão disponíveis também para Mac com certeza eu acredito que para Windows eu não olhei mas eu não duvido que o launcher seja só está disponível como eu falei eu não sou especialista tem gente que conhece aqui até mais do que eu está lá tem o pessoal do Google o pessoal do Getug aqui que vai ajudar vocês também com esse tipo de coisa o que acontece você pode usar o utilitário de linha de comando e sendo um utilitário de linha de comando você pode scriptar ele eu não sei como que ele lida com a questão da autenticação se você quiser fazer por exemplo um deploy automático se você quiser fazer continuous integration por exemplo eu não sei qual é o seu objetivo em não usar o launcher é porque assim eu mexo com PHP tá aí eu acho que ah sim então um dos infernos que acabam é o inferno de eu não sei qual arquivo eu mexi tipo a vantagem é que ele só vai subir os arquivos que você mexeu tá o pessoal do PHP esse problema de você não saber que arquivo você mexeu está ficando tão chato que a maior parte da galera que eu trabalho eles sobem o site inteiro de novo né o que pode ser tenebroso se você tem lá tem zend no teu site tem doctrina tem não sei o que começa a ficar meio pesado é também não sou específico em PHP acho que não sou específico em nada né é mas o que acontece com esse esquema por exemplo da linha de comando você consegue iniciar esse processo uma vez só mas sim o processo ele é único dessa forma não tem um um SSH aberto pra você porque a ideia é que além de subir os arquivos ele pré-compila algumas coisas ele checa a integridade ele você viu que ele nos logs lá que eu mostrei ele ficava lá deploying fazendo não sei o que pra garantir que teu aplicativo que subiu tá funcional tão funcional quanto tava local tá mais alguma pergunta Oi meu nome é Renan outros SDKs pra aplicações móveis possuem alguma ferramenta pra design de interface no App Engine como funciona o design de interface como se fosse desenvolver com um site tá olha isso tá mudando o tempo todo tá então qual é o risco da minha informação tão antiga tá até onde eu sei o web app ele te fornece só a ferramenta do template mesmo tá não existe uma ferramenta um designer visual eu sei que o plugin pra Eclipse do Google ele embora ele seja um pouquinho mais voltado pra Java ele tem alguns facilitadores eu acredito que não que não tenha isso mas a vantagem da linguagem de templates do web app que também é a mesma da linguagem de templates do Django eu não sei dos outros é que você pode pegar um template desses e editar numa ferramenta de web design tradicional num Dreamweaver num não sei o que as crianças descoladas estão usando hoje em dia pra pra editar mas assim até onde eu sei ele não fornece uma default mas isso não é problema os templates do web app você vai editar em qualquer ferramenta legal tá e ele não tem componentes drag and drop porque a ideia é que você faça um aplicativo onde você tá cuidando um pouquinho mais da performance escalabilidade é muito difícil fazer isso num esquema como o do Asp.net aonde dá pra fazer isso em Asp.net tá gente não quero começar nenhuma guerra de plataformas mas é difícil você fazer isso fazendo como você faz um visual studio drag and drop de componentes é o seguinte eu queria saber se é possível fazer algum tipo de cronjob quando eu vou subir os arquivos sim então vamos lá na verdade o cronjob tem duas coisas interessantes pra subir os arquivos você poderia por exemplo se você quiser fazer CI usar as ferramentas de linha de comando e usar a ferramenta local da automáquina pra fazer o upload mas uma coisa que eu não mencionei aliás eu não mencionei um monte de coisas porque vocês viram que pra falar do básico do básico a gente precisou de quase uma hora aqui é que o App Engine ele tem ele tem um conceito de cronjobs interno então você pode escrever um scriptzinho Python não exatamente pra essa coisa de fazer upload mas que é muito útil pra outras tarefas do seu site você rodar um job lá no servidor como todo o resto vai ter o jeito o App Engine de fazer isso você não pode por exemplo falar vou fazer um job de duas horas roda aí Google não ele vai dar um time out acho que em 30 segundos mas você tem um esquema que você pode falar pra ele como subdividir o job em jobs menores e aí não apenas ele vai poder rodar em prestações mas ele pode paralelizar também quase todas as bizarrices que vocês encontrarem a explicação é porque aí ele pode paralelizar tá então mas pra local você usa o teu esquema de cron local mesmo e a ferramenta de linha de comando pra subir disponível? mais alguém? tem uma pergunta você aconselha usar essa ferramenta pra qualquer tipo de aplicação tamanho e tal e seria considerado como se fosse um banco de dados orientado ao objeto? então quanto a primeira pergunta eu não recomendo nenhuma ferramenta pra qualquer coisa tá sempre tenta achar a melhor ferramenta pro job tá mas é claro que a gente não pode aprender todas as ferramentas do mercado né não pode aprender todas as linguagens todos os bancos todos os tudo a gente tem que escolher né como que a gente vai equipar o nosso nosso sinto de utilidades eu diria que ele é uma ferramenta de uso geral pra muitas muitas coisas com certeza é uma das melhores pra você criar sites web coisas meio startups né tipo onde você vai subir do zero e você não sabe pra onde vai pra projetos corporativos funciona bem também tá ao contrário de muitas coisas do google onde você tem uma restrição eu não sei como são as restrições do site ser aberto mas no mesmo que você tá pagando você pode por exemplo fazer um site interno pra isso então eu não vejo muito aonde eu não usaria o app engine onde eu talvez não usaria o app engine é se eu tiver uma questão estratégica ou de qualquer outra natureza aonde eu já esteja envisionando que eu quero sair do google eventualmente você pode fazer um aplicativo no app engine que é independente de google muitas dessas coisas que a gente viu aqui tem implementações open source algumas do próprio google inclusive né eles são muito eles jogam muito limpo nesse sentido eles não querem te amarrar por embrace and extend como outros fabricantes já fizeram eles querem te amarrar pela qualidade do produto então respondendo a tua primeira pergunta não não é pra qualquer site mas pra esses esses casos eu vejo eu vejo possibilidade pra site muito pequeno com certeza pra site muito grande com certeza o médio o médio é que eu não sei o médio depende do momento de budget que você tá dessas coisas todas e respondendo a sua segunda questão ele não é um banco de dados orientado ao objeto diria que é uma terceira categoria tem os bancos relacionais os bancos de dados orientados ao objeto os mais puristas pelo menos o Postgres tá na linha cinza do Postgres pra frente você tem alguns que são orientados ao objeto são bancos me corrija se eu estiver enganado onde você armazena um objeto inteiro no banco e o banco tem algum conhecimento daquilo pra poder trabalhar isso de forma mais performática do que você fazer como você faz no banco relacional onde você quebra ele em pedacinhos pra colocar nas colunas como você faz num banco de dados orientado ao documento onde por exemplo se você usar MongoDB por exemplo você tipicamente serializa a tua entidade pra JSON e salva o banco de dados orientado ao objeto ele vai um pouco além eu não sei se eu consideraria ele como banco de dados orientado ao objeto mas quando você tá usando aquelas bibliotecas ele começa a se comportar como se fosse um entende então do ponto de vista pragmático do desenvolvimento sim é como se você tivesse um grande storage de objetos tá então a resposta a tua pergunta é sim e não mas na prática academicamente não na prática sim se a gente ficar sem se a gente ficar sem tempo pra responder perguntas gente eu vou estar na campus party aí tá inclusive as 4 horas eu tenho uma outra palestra aqui sobre programação pra Atari mas enfim vamos lá bom dia eu gostaria de saber você usou um spot do google pra publicar o seu site desculpa você pode falar um pouquinho mais alto você usou um spot do google pra publicar o site free né se por acaso eu precisar comprar um domínio e subir minha aplicação num domínio o launch me ajuda o launcher não exatamente o launcher tá isso é uma configuração na verdade que você vai fazer de dns porque quando você o teu aplicativo tá hospedado no google isso é uma questão só de domínio né quando eu tive que fazer isso com o cruzalinhas o cruzalinhas ele ainda atende no vocês viram na minha telinha o cruzalinhas 2 que eu fiz uma outra versão ali ele ainda atende no upspot mas o endereço padrão dele é cruzalinhas.com inclusive é um código aberto que vocês podem olhar pra não sei se é o melhor código do mundo tá mas é é um código bem honesto no sentido de um aplicativo que funciona hoje no up engine tá quando eu tive que subir ele eu tive que configurar o dns do meu servidor eu não envolvi muito o google na verdade tem que configurar o dns do seu servidor pra quando alguém fizer um request e perguntar quem é www.cruzalinhas.com ele responder são servidores na verdade ele vai responder eu não sei quem é mas o dns do google sabe e pergunta pra ele tá fazer um forward de dns então é uma configuração tranquila praticamente qualquer registrar qualquer parker de domínio vai te permitir fazer isso a única limitação que eu encontrei é que até vai me ajudar a lembrar disso é me parece que você não consegue colocar diretamente um site que não comece com www o site o naked domain né tipo em vez de colocar www.cruzalinhas.com você pode colocar só cruzalinhas.com por uma limitação de como funciona o esquema de dns do google você não consegue colocar sem o www mas você pode fazer um redirecionador né um cara que direciona o sem www para o com www se isso não afetar o teu branding na maior parte dos casos não afeta manda bala então é tranquilo sim beleza então é isso aí gente mais uma vez eu queria agradecer a vocês pela presença precisando de dúvidas estou por aqui vocês devem ter notado meu twitter chester br e é isso aí gente obrigado bom só para lembrar está rolando uma competição open hack onde vocês podem desenvolver em qualquer linguagem e utilizar qualquer API até as 15 horas da tarde tem pouquíssimos inscritos são prêmios bacanas eu sei que inclusive o primeiro prêmio é um playbook da blackberry então acessem no bit.ly barra open hack cp no site também da campus parte tem na aba concursos ali as inscrições podem ser feitas até as 15 horas tem que submeter